Se me ligar novinha, na quebrada que eu vou te dizer Segunda-feira de Porsche Cayenne, estapada no peito com a Hollis TQ Quando chega a terça-feira, nosso bonde te fala qual é Pilotando uma aranha-bussa, estampada no peito com a Jacaré Quando chega a quinta-feira, nós metemos um forfida no volume Sai no sentido do jota, a baladinha hoje é a Marconi Quando chega a quinta-feira, começou nosso início de baile Pilotando sem fazer isso novo, estampada no peito com a Ed Harder Quando chega a terça-feira, a quebrada eu já confirmei Pilotando um camara amarelo, estampada no peito com a Polo Frey Quando chega sabadão, eu represento o meu país Eu tô indo para o baile funk, colar do Brasil do jeito que eu quis Quando chega domingão, eu não perco, mano, a esperança Quando cai a noite, mano, eu vou pro Barracudas, cá do Barcelona Bate na palma da mão, vem! Bate na palma da mão A novinha, experiente, vai descendo até o chão Bate na palma da mão, vem! Bate na palma da mão A novinha, experiente, vai descendo até o chão A novinha, experiente, vai descendo até o chão A novinha, experiente, vai descendo até o chão Se me liga novinha, na quebrada que eu vou te dizer Segunda-feira de Porsche Cayenne estampada no peito com a Hollis TQ Quando chegar dessa feira, nosso bonde te fala qual é Pilotando uma Rebus estampada no peito com a Jacaré Quando chegar bota-feira, nós metemos forfuda no balne Saímos sentidos no jota, a baladinha hoje é a Marconi Quando chegar quinta-feira, começou nosso início de baile Pilotando sem fazer de novo, estampada no peito com a Ed Harder Quando chegar sexta-feira, a quebrada eu já confirmei Pilotando um camara amarelo, estampada no peito com a Polo Play Quando chegar sabadão, eu represento o meu país Eu tô indo para o baile funk com o lado do Brasil do jeito que eu quis Quando chegar do ligão, eu não perco, mano, a esperança Quando cai a noite, mano, eu vou pro Barracundas, cá do Barcelona Bate na palma da mão, vem, bate na palma da mão A novinha, experiente, vai descendo até o chão Bate na palma da mão, vem, bate na palma da mão A novinha, experiente, vai descendo até o chão Não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti